Com um dos membros da banda, a resposta simples é o Paulo Leves, uma salva de palmas para o Paulo, faz favor? Boa! Eu estou a ficar muito bem, Paulo. Paulo, bem-vindo ao continente. Bem-vindo aqui ao Procircuito, bem-vindo ao continente. Também. Sim, porque vocês são... eu gosto, eu gosto disto, eu acho que isto logo aí... Mantém logo um respeito. Exatamente, é o respeito. Primeira banda, pancarte de gordo. Iúnica! Primeira e única dos Açores. Como é que é esta sensação de ser a primeira e a única? Bom, lá nos Açores é um bocadinho complicado, porque como vocês podem imaginar, a pessoa não está acostumado a ouvir o tipo de som. Tipo, há uma cultura método, forte e tudo, mas quando nós chegamos ao palco, começamos a partir, o pessoal fica assim um bocado sem reação. Ah, vocês partem o palco? Sem mais platitude, a partir o palco, vá. Portanto, e com isto começou há sete anos, esta vossa aventura? Como é que surgiu a banda? Estávamos em 2003, quer dizer, agora vai fazer oito no início. Aquela ressaca do disco house e tal. E vocês, ah, vamos fazer uma cena punk. Estávamos todos no secundário, tínhamos influências de coisas cá de fora, tipo de distribuidores, de editores, de concertos, chegamos buscando através do tipo dos Napsar, na altura, não sei o quê, amigas de um cassete, e temos uma influência punk. E quisemos fazer algo diferente. Então começamos no secundário, viemos todos chutar cá para fora, assim, porque nós dizemos cá fora, os serianos, e continuamos a banda cá fora, e a tocar, e a gravar, e tudo mais. Oh, incrível. Oh, Paulo, diz-me uma coisa. Por que é que se chama o Resposta Sim? Bom, temos, tipo, que passar uma mensagem, também em português, que é importante para as pessoas compreenderem o que realmente queremos dizer. Apesar que o hardcore não é muito fácil de compreender. Exato, é verdade, é verdade. Mas a componente lírica é também o que interessa as pessoas. Quando compram o disco ou desregam a internet, seja lá o que for, tomam sempre atenção às letras. E fazemos também sempre uma introdução nos nossos concertos, às músicas, que é que elas querem dizer. O que é que se passa? Olha, eu vou perguntar uma coisa que eu vou fazer aí. Este estilo de música, em Portugal, não é muito... Espera aí que estou capinhoso, desculpa. Em Portugal este estilo de música não é muito fácil de vingar. E falando de Portugal continental, como é que... Isto foi fácil para vocês, ainda por cima, estando nos Açores? Que eu estou-te a perguntar mesmo por ignorância, que não faço a menor ideia, mas como é uma ilha, o Sol tem a ideia de que é que... Não, mas é verdade, é verdade. É mais complicado, não é? Muito mais complicado. Já é difícil ou um bocado, difícil as pessoas aceitarem que há antecontinentes este género musical. Existem vários tipos de punk, várias ramificações. Nós encontramos no punk art-core, ou seja, um punk muito mais extremo que se calhar um pop-punk, ou um punk, enfim, de diversos géneros. Mas mesmo cá fora, queremos que é difícil de nos encontrarmos. Então nos Açores é realmente terrível. Nós só nos sentimos realmente bem, entre aspas, musicalmente, quando tocamos cá fora. Porque as pessoas aceitam-nos cá. Cá fora é o quê? No continente. Sim, sim, exatamente. Cá fora é o continente, como nós dizemos nos Açores. Onde é que vocês já atuaram, assim? Nomes porreitos? Bom, nós tocámos no Art Club, em 2005, e ainda antes só da remodelação. No Lodge Bar. Ganhamos um curso sobre estabelecimento de mecanismo na queima das fitas do Vila Real. Boa! E depois tocámos um pouco também por todo o país. Ora, vocês já têm algumas coisas gravadas, não é? Exatamente. E agora, tiveram esta ideia, com este vosso... Com este vosso... Ep? Ep, sim. Fizeram em vinil. Porquê? Para as crianças não sabem, peço de si, para as crianças não sabem o que é um vinil. Mostra, explica. Isto é um vinil. Também é? Não sei se... Se ouviram falar, isto é um vinil. Isto é de comer. Isto é de 45 rotações, não é? Exatamente. 45 rotações, é um vinil. Isto também dá para ouvir música. Não é só CDs de internet. Não é sozinho, não dá para ouvir sozinho. É analógico. Olha, porquê que decidiram fazer um vinil? Oh, lá está aí. O que é esta ideia? É como eu estava dizendo no início da entrevista. Nós tivemos uma grande tradição e um grande ensinamento das bandas de casa fora. E estávamos a perguntar qual era uma banda portuguesa que eu gostava. Eu não perguntei nada. Sim. O que é que ela falou? Como os X-Atos, os Alcor, enfim. Eu estava a perguntar qual era a tua banda punk preferida. Não estava a perguntar portuguesa. Ah, mesmo no geral. No geral. Eu tenho que dizer que eu tenho uma grande paixão pelas bandas portuguesas. Eu dou muito mais valor à cena nacional. Sendo a cena como movimento punk. Então logo à noite faz o hard rock. Sim. O Pedro convidou-me e vou lá no capo. Boa, já está com mais um. E então foi uma coisa que nós realmente um bocado idolatramos. Achámos que era um bocado impossível. E por cima tanto nos Açores já era difícil de editar. Não existiam editoras, não existiam contacto de fábricas. Nós em 2003 fizemos uma cassete. Temos que mandar vir tudo secado fora. Depois fizemos um CD. Em 2003 fizeram uma cassete. Exatamente. Igual que é engraçado é uma cassete que eles põem para o vinil. Exatamente. E agora a seguir é que vem o CV. E a seguir é que vem sempre a casa. Não, para que eles não estarem já vai ser outra coisa qualquer coisa ainda mais sofisticada. Sim, nada, ouvimos ter mais e-beis. Mas também que as pessoas podem descarregar quando comprarem o vinil, podem também descarregar em MP3. Porque sabemos que muitas pessoas não têm o leitor de vinil. Claro, o leitor de vinil. É mais pela recordação e pelo regresso aos seus básicos. Exatamente. É por gostar das coisas. Olha, e como é que foi... Porque assim, isto para fazer uma coisa destas, isto já não há sim propriamente... Que eu saiba, não há sim muitos ídios onde tu possas fazer vinis? Pois. Onde é que tu foste fazer isto? Bom, nós temos um contacto, uma editora chamada Juicy Records, da Almada. E também outras mais, Infecta de Records de cá. Temos um contacto com uma editora na América e diversos apoios. E essa editora foi intermediária que arranjou uma fábrica na Alemanha para poder fazer os vinis. Porque cá em Portugal... Cá em Portugal não não há... Exatamente, é impossível. Ok. Então, esta voz... Que nós estamos a ouvir... É tua? É, exatamente. Esta voz deliciosa, suave, calminha, é tua? Sim, sim, sim. Deste rapaz que está aqui. Uma bela forma de acordar de manhã. E nem precisam de café. Nem precisam de café. Acordam logo aqui. Olha, ó Paulo, vocês são já esperados e trouxeram cinco vinis para oferecer, não é? Exatamente. Portanto, se estão aqui cinco, nós temos cinco vinis para oferecer respostas simples. Para ganhar, não é? Para ganhar. Para ganhar, basta ligar. Isso agora. O que queres fazer aqui em manhã? Para ganhar, basta ligar. Não, não era isso que eu queria fazer. Eu queria enganá-los para eles pensarem que tinham que fazer o pino e fazer um filme durante... Não. Não, não tem de fazer nada. Tem de ligar para cá, para as linhas e levam para casa um destes EP dos respostas simples. Olha, vocês têm o MySpace, não é que está ali? Agora, conselhos, como é que é? Como é que vocês estão de conselhos e isso? Bom, o que acontece agora era, como estava a explicar-vos, tipo, estávamos todos no C, viemos todos cá para fora, não necessários estudar e os meus colegas acabaram o curso da licenciatura e quiseram voltar para os Açores. E eu continuei cá fora, estou neste momento a estar em Coimbra. E agora tocamos simplesmente nos Açores e queremos parar uma tour, se tudo correr bem, ou pela Europa ou pelos Estados Unidos da América. Como é que tu fazes isso, como é que tu fazes isso, portanto, ver? Mas como é que tu fazes isso? Como é que tu fazes isso? Vai-te lá para ensaiar com eles? Exatamente. Estás em Coimbra, vais de Coimbra para a terceira ensaiar? Pois, não. É impossível, porque, tipo, as passagens são demasiado caras. Pois é. É irónico, é mais fácil de viajares para Paris ou para Londres, por 20 dias. Você está dentro do teu próprio país, é verdade? Exatamente. O que nós fazemos, nós, Açorianos, vamos normalmente a casa, tipo, três vezes por ano, sendo Natal, as férias de Verão e as férias da Páscoa. E nessa altura ganhamos todas as energias, para quando ensaiar... Durante dois dias seguidos, não dormem. Exatamente. Para terem uma venda, só precisam de três dias por ano. Sim, é verdade, segundo o Paulo. E mais, tudo com o próprio. Paulo, vocês têm um vídeo aqui também, da música Sem Cura, não é? Exatamente. Fala um bocadinho do vídeo que nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos a ideia de querer fazer algo, como estava a dizer, do PAN de Intervenção Social. E quisermos fazer algo sobre a próxima revolução que será de veras importantes, ou seja, uma revolução verde ambiental. Tal como o próprio nome do EP, chamado Gaia, a falar da mãe terra e do ambiente e tudo mais, nós queremos demonstrar o efeito que o ser humano tem no planeta Terra e a destruição e a devação que tem no nosso... É o curso que estás a tirar, não é? Estás a tirar alguma coisa a ver com ambiental? Por acaso, não. Ah! Por acaso, não. Contabilista, é o que eu estou a brincar. O que estão a tirar? Bom, eu licenciei-me em jornalismo e estou agora no mestrado em estudos musicais. Ah, não tem tudo a ver. Muito bem. Olha, Paulo, muito obrigado por ter... por teres vindo aqui. Todo o sucesso para a tua banda. Depois, nessa turma, vocês têm que vir cá todos. Dar um feirinho. Todos, sim, exatamente. Têm que vir cá todos. Certamente. Muito obrigado, Paulo. Nós agora... Tchau. Tchau.